Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito, muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer saber que você abriu a sua casa, ligou a sua televisão para conversar hoje com a gente. O tema, particularmente, muito me interessa hoje. Vamos falar sobre mulheres no esporte. Esse programa está prometendo, mas antes de eu apresentar para vocês quem está aqui para conversar com a gente, eu gostaria de chamar você para participar aí com a gente, continuar fazendo um Espaço Feminino bonito, variado, do jeito que vocês gostam de assistir. Para quê? Para valer a pena o tempo que você senta aí no sofá e liga a TV para a gente. Para participar é muito fácil. O nosso e-mail, anota aí, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv. Se você aí é mais digital, prefere mandar um WhatsApp para a gente, não tem problema, tem também. Anota, código 21 981 51 0069. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, aplicativos para Android OS. Se você gostou desse programa, quer indicar para alguém, daqui a pouco vai estar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br barra boasnovas oficial. Esse, os outros anteriores, toda a programação da Boas Novas está lá, então não tem desculpa para não entrar, não comentar, não se inscrever. A gente espera e aguarda vocês depois que o programa sair do ar, lá pela internet. Beleza? Está combinado? E hoje então, falando comigo sobre mulheres no esporte, eu tenho a Bianca Carvalho, que aqui para mim está só atleta, mas vocês vão descobrir que ela é muito mais do que só isso. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, participando do espaço feminino e principalmente falando uma coisa que faz parte da minha vida desde 4 anos de idade, que é o esporte. É uma vida então, né? O esporte. Seja bem-vinda. Também, Bianca. Não, Bianca não, gente. Bianca é ela. Desculpa. Luane Távora, que é o personal. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre o que a gente trabalha, sobre o que a gente vive e sobre a mulher dentro do esporte, que isso é um ponto muito importante para ser dito. Muito importante, pouco explorado. E pouco valorizado. Valorizado. Então, já viu, né? Três mulheres gostam disso. Cinco mulheres. Vocês vão descobrir que ainda tem mais. E mulher gosta de falar. Então, hoje o programa vai ser bom. Na cozinha, mas hoje não vai ser cozinha, vai ser artesanato. Eu tenho Luana. Tenho a Luane e a Luana. Vou acertar até o final do programa. Olha, gente, se eu errar o nome de vocês... Pegadinha. Pegadinha, entendeu? Vocês não me levem a mal. Luane Lima. Ela é artesã. Ah, ela é Luana. Tá vendo? Ainda bem que eu falei que eu ia errar antes de começar, né? Porque aí não parece que é graça. Luana. Pronto. Luana, ela vai artesã e vai ensinar a fazer esse chinelo branco com laço. Depois vocês olham, vai ser muito legal. Aquele chinelinho decorado que a gente tem em casa, todo mundo gosta. É difícil? Não, esse não. Não, que isso. Não, não é não. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. E na música, a Francisca Alpa, o nome mais diferente. Que bom. Luane, Luana, Bianca e Francisca. Ótimo. Ela vai cantar pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E pode conversar também com a gente. Sem sombra de dúvida. Esporte é vida. É verdade. É a união e vale a pena. Saúde. Bem-estar. Francisca, você lançou esse CD há muito tempo, um CD novo. CD novo. CD novo, CD tempo, terceiro álbum do nosso ministério. E, na verdade, chegou em setembro do ano passado. E nós estamos agora no Rio de Janeiro, trazendo esse material pro povo carioca. Na verdade, eu moro no Espírito Santo. E estamos aqui especialmente pra fazer essa divulgação. Então, vamos ouvir essa voz? Já é linda. A voz, então, já deve completar tudo. A Francisca vai cantar pra gente a música Deus está na causa do CD novo, tempo. Ele tem um milagre pra você Ele tem um milagre pra você É verdade, essa luta veio para fazer você desistir É verdade, o impossível está insistindo em não se despedir Mas Deus me trouxe hoje aqui pra lhe dizer Não é o fim Até a porta que outrora estava aberta, agora se fechou A oração que você fez A oração que você fez parece que o céu não escutou Mas Deus pessoalmente, irmão, lhe diz assim Confia em mim Confia em mim Irmão, irmão, por que Deus está na causa Deus não desampara o fiel Irmão, não desanimes, te luta Vai adorando o Deus, adora a tua causa Deus está na causa Deus é quem respalda O fiel Irmão, não abandone a tua cruz Tua vitória quem garante é Jesus Ele tem, Ele tem o milagre que você precisa Ele tem, dEle vem, dEle vem A última palavra de vitória é dEle vem Ele tem, Ele tem o milagre que você precisa Ele tem, dEle vem, dEle vem A última palavra de vitória é dEle vem Não pense que a promessa envelheceu Passou da validade Quem te prometeu, irmão, é fiel de verdade Não é homem pra que menta Ele tem todo o poder Não pense que você por Deus, irmão, estava esquecido Quem te projetou foi Deus Teu verdadeiro amigo Faz o impossível, prova que é incrível É Jeová, direi Beleza por você É o teu provedor O teu ajudador Jeová, Ravá Chegou pra te curar Nessa peleja não terás que pelejar Irmão, por quê? Deus está na causa Deus não desanimes de luta Vai adorando, Deus entrou na tua causa Deus está na causa Deus é quem respalda O filho eu, irmão, não abandonou É tua cruz Tua vitória quem garante É Jesus Ele tem, Ele vem O milagre que você precisa Ele tem, dEle vem, dEle vem A última palavra de vitória Ele vem Ele vem, Ele vem O milagre que você precisa Ele vem, dEle vem, dEle vem A última palavra de vitória Ele vem Voltamos com o Espaço Feminino E eu tenho um recado especial aí pra você Que é mãe, tia, avó, irmã Enfim, você que tem uma criança em casa Pra você que já me ouviu aqui falando sobre o Cross Tá saindo aí A mais nova Coprodução da ONC Filmes Com a Rede Boas Novas Missão Arpa Dá uma olhada Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel Você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! É um jeito muito legal de reensinar para as crianças e adolescentes A arpa cristã em ritmos diferentes Vale a pena Um investimento Fica ligado aqui na Boas Novas E no Espaço Feminino Que assim que o DVD sair A gente divulga tudo para vocês Mas tá fantástico Eu já tive a oportunidade de assistir De ouvir A minha garotinha já sabe tudo Quatro anos, mas já sai cantando Tá muito legal Adultos curtem, crianças curtem, adolescentes Fica a dica do Espaço Feminino Meninas, mulheres no esporte A gente já Só o tema já me deixou sorrida Eu falei Caramba, que tema bacana Mas a gente ainda não vê o mesmo assim Empenho Divulgação Importância Que o esporte tem Para a mulher Para o homem e para a mulher também Vocês não acham? Com certeza Como você mesma falou A gente sofre até um pouco de preconceito Até os dias de hoje No meu caso, como você falou Eu sou missionária também Então por eu fazer esse trabalho De missionária já há nove anos E praticar o esporte Muitas pessoas me abordam e perguntam Mas eu pratico luta também Faço boxe, eu competia E hoje eu parei com as competições Devido ao ministério Mas as pessoas me perguntam Me abordam Esses dias até me chamaram no direct Perguntando Como é que as pessoas te recebem Ou enxergam essa questão De você ser missionária E praticar esportes de luta Porque os esportes sempre que eu gostei Foram seus Foram esportes de futebol Que eu pratiquei desde os quatro anos Até os 21 Tenho duas lesões nesse joelho E o de LCA Então foi nesse cenário que eu cresci Aí em vez de fazer uma coisa mais light Do que futebol Foi lutar, gente Pelo amor de Deus E aí as pessoas têm um pouco Desse preconceito E não valorizam Eu acredito que agora Tá quebrando um pouco Desse preconceito Das mulheres Que é uma coisa muito importante Muito boa Até pra quem é mãe Você que é mãe E quem não faz Quer fazer Só que não tem aquela coragem Aquele incentivo Talvez porque Existe ainda um preconceito Que a mulher é frágil Que a mulher é mais fraquinha Que a mulher não pode praticar Certos esportes Que a mulher tem que ficar em casa Que a mulher tem que ser caseira Tem que ser do lar E na verdade A mulher hoje ganhou o seu espaço Mostrou as suas forças E isso eu acho muito importante Como eu vim desse cenário Dessa criação Eu fiz educação física Eu fiz pós em psicologia no esporte Justamente por isso Pelas coisas que eu vivi na área Pela Muitos preconceitos E muitas pessoas Que não conseguem compreender isso Eu fiz psicologia E hoje eu consigo ter Uma outra abordagem Uma outra visão E hoje eu vejo mulheres Que tem seus 30, 40 anos Que estão começando uma vida No esporte agora Mas dá, né? Dá sempre Pastoras Como nós estávamos falando Mulheres que tiveram Dois filhos agora Que querem Talvez olham Para uma mulher Como ela Que tem filho E mantém aquela forma Mantém aquela atividade E consegue Ter a casa Ter o filho E conciliar tudo isso E ainda fazer um esporte Que não é Não tanto estético Mas é saúde Automaticamente Vem a estética Prevenção Porque é prevenção Primeiro é saúde Mas atleta não Atleta é lesão Atleta é lesão Para a gente Pessoas normais É prevenção Atleta Atleta de alto nível Sempre está lesionado É mesmo? É no meu caso Que nem Dos quatro Aos vinte e um anos Eu joguei profissional Eu sou paulista Sou de São Paulo E eu comecei com quatro anos Quando eu tinha vinte anos Vinte e um Eu tive essa lesão seríssima Que eu fiquei um ano e meio Sem poder correr Sem poder Para quem gosta Isso aí é tortura Foi parte do meu testemunho Que eu fui buscar Deus Através disso Porque foi uma maneira De eu parar Para poder buscar Uma outra parte Porque o meu negócio Era o esporte Eu digo que o esporte Como ela falou O esporte é vida Realmente o esporte é vida Era o que me dava vida Era a tua vida Era a minha vida Era o esporte De manhã, de tarde, de noite Que eu estudava à noite Educação física Que também era o esporte Que eu vivenciava na faculdade Aulas práticas E também praticava Então pelas Essas lesões Do alto rendimento Foram que me pararam E me fizeram Buscar a Deus E através disso Já nove anos Que eu faço a obra De missões Aqui no Rio de Janeiro também Santa lesão, né? Hoje sim, né? Hoje sim Mas vocês acham Vivem no esporte Vão poder falar mais do que eu Que essa Recente Quebra de preconceito Com a mulher no esporte É uma coisa, assim Conquistada Por quê? Porque a mulher está se provando Ou não? Não, ela está há muito tempo, né? A mulher começou no esporte Nas Olimpíadas Mas sempre teve um espaço menor Porque as roupas, né? Os homens podiam botar shorts As mulheres andavam com vestido Desde muito antes, né? Mas assim, por exemplo No Brasil mesmo Se você for pensar Em 96 que a mulher começou A ter um ouro feminino O ouro feminino Foi aquela dobradinha Lembra? Do vôlei de praia Foi o ouro e prata Então assim Há muito tempo Que a mulher está procurando um espaço E aqui no Brasil Só algumas Algumas categorias de esporte Que a televisão Transmite O vôlei feminino Porque pode ter medalha O povo transmite Porque tem o retorno financeiro Agora quando não é Alguma coisa que É um esporte Que a probabilidade de medalha É menor Não tem transmissão Não existe divulgação Acho que está melhorando hoje Por causa da internet As pessoas estão tendo mais acesso Mas é bem complicado O incentivo é menor O exemplo é o MMA Que a mulher está ganhando O MMA que é um esporte Vamos dizer Um esporte que ganhou Um espaço absurdo Nos dias atuais Sim Eu tenho um irmão Que luta MMA Que legal Tinha que trazer mais um aqui Para conversar com a gente E a mulher está ganhando Esse espaço agora E você vê mulheres Muito qualificadas Muitas pessoas não veem Isso como esporte Eu respeito Acho que é a opinião Das pessoas Mas tem muitas mulheres Que praticam esse esporte São excelentes lutadoras Dão um exemplo De personalidade De constância nos treinamentos De renúncia Para fazer aquele esporte Tudo é renúncia Disciplina Principalmente Principalmente Para alimentação Para muitas coisas Mas como ela falou O esporte de competição Ele traz a lesão Ele já não chega A ser tão saúde Ele já é um esporte Visando um profissionalismo Diferente do caso De uma mulher Que pratica um esporte Vida útil do atleta Então é Ela é bem reduzida Você pode ver Que a maioria dos atletas Dependendo da categoria Mas você vê Daiane Com 30 anos Está aposentando Sim Porque está lesionada Não aguenta O corpo não aguenta São 8, 10 horas 12 horas De treinamento exaustivo Por que? É um limite É difícil Sim No meu caso Não tinha todo Por mais que eu jogasse Que eu joguei em clubes bons Em São Paulo Em clubes ótimos Nós não tínhamos aquele acompanhamento Que nós precisávamos ter Então às vezes a musculatura Não estava adequada Para o alto rendimento A força que nós fazíamos A quantidade Alimentação As meninas talvez vinham De uma classe mais baixa É um investimento Hoje meninas que estão na seleção Começaram comigo Com 10 anos Eu conheço desde 10 anos Que chegaram lá Sem condição nenhuma Chegaram Vieram com uma sacolinha De mercado De roupa Sem condição Então não tem Aquele respaldo Não tem aquela condição Que o masculino Consegue ter Agora isso é estranho Financeiro Porque por exemplo A gente pensa Ah tem o preconceito Gente Feminino não compete Com o masculino Então Teoricamente Não deveria existir isso Mas é muito complicado Realmente é o retorno financeiro As pessoas que vêm Visam o retorno financeiro A pessoa como marca Ela quer Que a marca dela Seja visada Então Se não vai ter Transmissão de televisão E tal Por que eu vou patrocinar Aquela menina Hoje em dia Você quando começa Com um triatlo Uma corrida Você ganha É suplemento Você não ganha dinheiro Você trabalha Corre, corre, corre Chega no primeiro lugar E você ganha Um pote de suplemento Você ganha parabéns Você não ganha dinheiro Não dá pra viver Do esporte Entendeu? E a mulher Pra começar no esporte Ela tem essa coisa A mulher Ela quer ser mãe Então Se ela quer continuar No alto rendimento Ela não vai poder ser mãe Aí ela vai casar Ela tem os afazeres em casa Ela tem outras coisas Tem o trabalho Tudo, né Junto E aí ela tem que renunciar De alguma coisa Ela acaba renunciando Do próprio esporte Porque Não tem incentivo É o instinto também Da mulher, né Acaba que É Ou ela O alto rendimento É complica A mulher pra ser mãe Também A mulher Às vezes tem percentual De gordura muito baixo Não menstrua Então não pode Demora pra isso Então é muito complicado É Nesse sentido Realmente o homem é favorecido Exatamente O homem nunca Para preparar Não é o casamento Não é o filho Nada disso atrapalha A carreira dele como atleta Mas hoje nós vemos Muitas mulheres Procurando Agora com 30, 40 anos Procurando É uma maneira Dela se movimentar Dela sair do lar Dela se mexer Foi o que nós conversamos Aí é onde ela procura Um personal Uma mulher como ela Né Que tem o seu filho E é uma professora Que sabe educar Aquela sedentária Que nunca praticou Um esporte Que ela vai Ela vai agredir O corpo dela Né Tudo isso Pessoas Como no meu caso Do ministério Pastoras Pastores Que sentem a necessidade Física e da saúde Dela A pessoa começa A engordar Absurdamente Aquilo não é saudável E como nós Sabemos Nós somos o templo De Deus O templo não pode Ser agredido Então nós temos Que cuidar da saúde Também É verdade Eu acho interessante Você quer fazer uma pergunta? Por isso que eu penso Que o quanto antes começar Melhor Exato No caso dos meus filhos A minha filha Ela faz vôlei E três vezes por semana Ela tem 12 anos E o meu filho joga futebol Desde os quatro Então assim Eu penso Que a facilidade Que eles terão Quando chegarem Por exemplo Na minha idade De manter isso Até não sei quantos anos Vai ser muito mais fácil É hábito Eu não tive esse berço Entendeu? Eu não tive esse berço Hoje eu estava falando Me sinto muito feliz No Pilates Sabe? Zen Mais tranquila Por mais que seja pesada Mas sempre é hora De começar Sempre é hora Não importa a idade Minha avó tem 90 Vai fazer 100 anos Esse ano Mas minha avó Com 90 anos Que começou um personal Então nunca é tarde Para começar Eu acho que também É bacana a gente dizer Porque a gente está aqui Falando de muita gente Que faz E que se criou Uma cultura Todo mundo está se preocupando mais Mas tem também Uma outra geração E quando a gente olha É difícil Às vezes eu imagino Para alguém Que tem uma idade maior Olhar e ver Tipo assim Uma pessoa fina Super musculosa E dizer Eu não vou fazer exercício Porque eu nunca vou chegar naquilo Quando na verdade Não é esse Muitas vezes o objetivo É prevenção A gente já está trabalhando Com prevenção de osteoporose Você ter uma musculatura Mais rígida Para essa pessoa Mais velha Quando cair Não sofrer tanto Uma lesão de um tombo Né? E são de caixas Você libera endorfina Taxas e coração É a prevenção para a vida Esporte aí Os próprios médicos Hoje Primeira coisa que eles falam Pratica alguma atividade física É verdade Caminha Né? Você pelo menos caminha Três vezes na semana O que você faz De atividade física? Ah, eu fico na televisão Então a partir de hoje Você muda os seus hábitos Começa a caminhar É a primeira coisa Se você for ao médico hoje É a primeira coisa Que ele te pergunta Você faz atividade física? Ah, tem atrite, artrose Tem dor no joelho Dor na coluna Eu tenho É a primeira coisa Você pratica Você caminha ao menos Ah, não posso correr Então caminha Né? Faz os hábitos Exatamente Hoje Na verdade nós estamos acostumados Hoje eu estava vendo Uma reportagem há um tempo atrás Que o controle da televisão Que te impede de levantar E caminhar até a televisão Para desligar Então começa daí Entendeu? O conforto é muito grande Carro Tudo, tudo Vai à padaria Precisa de um carro Muitas pessoas perguntam até Nossa, você faz muita atividade Você treina muito Eu falo não É um hábito desde os 4 anos É a memória muscular Então o meu corpo já tem a memória Por quê? Como ela falou Desde criança eu sou treinada Então a memória está ali no músculo Como você Você sempre jogou Se você voltar a treinar De alto rendimento Você vai ver que ele vai responder Porque a sua memória muscular Ela já está ativa Então é muito diferente De pegar alguém que está começando Mas essa pessoa que está começando Ela deve começar Porque como ela falou Nunca é tarde para começar Nós não sabemos no dia de amanhã Então A gente não está falando É bacana dizer isso Mulheres no esporte A gente só pensa em atleta Em alto rendimento Você começar a fazer o esporte hoje Não quer dizer Possivelmente que nunca você vai ter Um corpo perfeito Um negócio Não é isso A questão é a saúde A saúde A atividade física, né? A gente está falando de atividade física Se movimentar Não é fisiculturismo, né? A gente não está falando de ganhar medalha de ouro A gente está falando de melhorar A qualidade de vida Hoje eu penso nisso Eu pratico esporte Porque já virou a força de um hábito Primeiro você se esforça E depois vira um hábito No meu caso é a força do hábito Diário é a força do hábito É o que eu faço com a minha vida Com a minha saúde E eu passo isso às pessoas também No meu ministério Porque muitas pessoas pensam que não Porque é só cuidar do espírito Do espírito Não, nós temos que cuidar Como um templo Como um todo Como essa mesa Cuidar dos quatro pilares dela Para que você possa estar em pé Porque lá na frente Lá na frente Você vai falar Ah, não cuidei Poderia ter feito uma atividade Poderia ter me esforçado nisso Fiz só um pilar Só um pilar Tá e o outro tá caído Então nós precisamos Se preocupar no corpo Como um todo Mente, no físico E no espiritual Em tudo Não só a estética Para quem trabalha com a fala Por exemplo Você que ministra Eu que canto A questão do pulmão A respiração Isso é muito E o esporte até nisso ajuda Exatamente O condicionamento Cardiorrespiratório Que você cria É bem Você tem que fazer Tudo tá envolvido É a pessoa que arruma uma casa Termina de arrumar uma casa Tá com dor na coluna Né É você chegar E ter que de repente Tem um filho Fica com um filho Gente, tudo bem Tem 3 quilos Mas você que nunca ficou 3 quilos Quase que 24 horas Com uma criança no colo O que que você fica? Com dor no braço Dor na coluna Então É você tentar diminuir Coisas que vão acontecer Você vai limpar a casa Você vai ter filho Você de repente vai cantar As coisas vão acontecer Mas como é que você vai diminuir O estresse O problema Não, e se o músculo Não tá treinado Não tá condicionado Coisas que são super simples Como empurrar alguma coisa Pode gerar um problema Pode gerar Travou, né? Aquela pessoa que travou Mas uma coisa muito interessante Que ela falou Antes de iniciar Nós estávamos conversando Ela falou Ah, o esporte Pra minha corrida Que nem eu hoje Faço saúde E amo correr Ela também Então Ah não, eu corro Quando eu tô triste Eu corro Quando eu tô feliz Eu corro pra resolver Um problema Né? E eu também Eu corro Pra qualquer situação Dar uma corrida Conversa com Deus correndo Que ameniza Exatamente Mas isso é legal Eu acho fantástico É o momento seu Exatamente Então hoje nós vemos Muitas mulheres Que praticam a corrida Nesse quesito Ela sai pra correr Pra aliviar a mente Pra, né? É uma fuga Do estresse de casa Exatamente Do estresse de casa Tem uma tia minha Em São Paulo Que ela vai ao parque Ela fala O negócio tá em casa Que tá tudo pra cima Eu vou no parque Dou dez voltas andando Quando eu chego lá Já tô mais calma Já resolveu Liberou endorfina Exatamente Ficou feliz Hormônio Fiz uma coisa pra si Né? Porque fazer A gente tá num momento de vida Que a gente tá fazendo Tudo pros outros Ó mãe Então E não fazendo pra si E assim Óbvio que tem a estética Vai ter uma consequência Você corre Você vai emagrecer E você vai ficar feliz Ótimo Não é? O objetivo não é a estética só Mas O conjunto todo Te deixa emocionalmente bem Porque você emagrece Você fica feliz Você fez uma coisa pra você Exatamente Tudo pra você Acaba melhorando Ó O que eu conheço O que eu conheço Na nossa área Né? Cantora Que fazem cirurgia de estômago Porque deixaram chegar Nesse estágio Né? Aí fala Ah é a tiroide Nem sempre é a tiroide É a falta do ar Da pessoa Sair do sofá É a verdade Eu acho Que interessante Desculpa Tinha que interromper Mas o exercício físico Ele puxa Muitas outras coisas Ele vai te dar A melhora da autoestima Mas você começa a dar valor Ao exercício que você faz E a partir disso Você come melhor Sim É uma sequência Tudo vai mudando Você tem mais disposição Seu dia rende mais Você dorme melhor Você cria disciplina Pra tua vida Porque você vai ter que Organizar a sua vida Pra arrumar uma hora Pra fazer o pilates Pra fazer o boxe Pra jogar o teu vôlei Toda semana Com as meninas Você tem que deixar Tua filha com alguém Você criou uma disciplina Pra organizar a sua vida Pra isso acontecer Regras Isso é importante Entendeu? Exatamente O esporte ele é uma coisa importante Porque ela cria disciplina Né? Qualquer esporte Até pra criança Ah joga vôlei Ele sabe que ele tem X coisas que ele tem que fazer O que que pode O que que não pode E tem que cumprir Porque se não cumprir Tá fora É importante também Como ela falou A mãe Achar o esporte Que a criança gosta Muito importante Minha mãe me colocou no balé No balé Aí eu fui no balé Eu saia chorando Ela que foi filha Eu falei Eu não quero mais balé Eu gosto de balé Minha filha começou no balé Aos quatro Aos nove ela disse Mãe não é pra mim Ainda ficou cinco anos Gente Foi muito bom Eu vou interromper vocês Por esse tempo ela gostou E a gente vai pra um break Mas já já a gente volta Falando um pouco sobre isso Entender o esporte Pra mulher Como conciliar Porque dependendo do esporte Tem outro preconceito Não isso não é esporte de mulher Isso é esporte de homem E como conciliar isso Segura aí Que já já a gente volta Voltamos com o espaço feminino Agora com o artesanato Tô aqui com a Luana 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 Lima Ela é artesã E ela vai ensinar A fazer esse chinelo branco Com o laço Que ela disse que é fácil Bora ver Não é difícil Não é difícil Não Não é difícil não A gente vai já dizer O que você precisa Pra você anotar Pega aí um papel e caneta Pra fazer esse chinelo Mas eu gosto de lembrar Sempre aqui Se você não conseguiu anotar Alguma coisa que precisa Ou perdeu Algum passo pra fazer Fica tranquila Vai tá tudo depois Lá no nosso site www.boasnovas.tv Ou você pode assistir Esse programa Voltar, pausar Assistir de novo Quantas vezes quiser Lá no nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Então não precisa Ficar preocupada Assiste Que vai dar Pra fazer depois Não é verdade? Consegue Então já pegou aí Papai e caneta Anota então O que a gente precisa Pra fazer Esse chinelo Branco com laço Pra fazer o chinelo Branco com laço A gente precisa De pérolas Número 8 milímetros Na cor perolada Isso Pode ser outra cor Sim, a cor que você preferir Mas nesse caso Perolada É O chinelo Da cor que você quiser Do tamanho que você quiser Nesse caso É um chinelo branco Isso Uma manta de strass Dourada Que é isso aqui Uma agulha Isso E o nylon Número 45 5 milímetros Onde eu encontro Essas coisas, Ana? Armarinho Armarinho Geralmente vende Tudo isso? Tudo Tudo isso não Porque nem é tanta coisa assim Mas dá pra fazer Dá Vamos lá então O que a gente precisa? Ó Você vai pegar o nylon Você mede assim Mais ou menos Porque aí Sobra linha Pra não faltar linha No meio do laço Você corta O nylon Tem que ser um nylon grosso Gente Pra aguentar o tranco Não, não Mas assim Tem que Pelo menos o 40 Pra não correr o risco De arrebentar Legal Entendeu? Legal Aí você vai pegar uma bolinha Vai colocar Colocou Você dobrou no meio Né? É Legal Duas pontinhas Coloca a primeira Aí a segunda Aí a segunda Você já vem aqui E tem que cruzar A linha aqui dentro Vocês entenderam? Pegou uma linha Enfiou A outra linha Do outro jeito Aí puxa Isso Mas aí você acerta Assim ó Pra não Ficar tortinha Entendi Entendeu? Aí você vai fazer isso aqui Até juntar sete Eu botei sete bolinhas aqui Mas aí é o que? Você vai cruzando Todas cruzando Isso Só a primeira Que você encaixa aqui Normal Não precisa cruzar A restante tudo Você vai cruzar Cruzou Aí você vai fazer isso aqui Deixa eu dizer Eu ia cruzar sete Ia ficar uma linha reta E aí? Então Ficou reto Aí tu vai pegar aqui Uma bandinha aqui da linha Ó Aí você vai encaixar duas Duas bolinhas Encaixou? Em um lado Isso Aí você vem aqui ó Encaixa aqui dentro Puxa E volta aqui dentro Dessa última bolinha Puxa E aí depois Vai só trançando de novo? Isso Assim você vai E vai dar isso aqui Vai sair aqui Mas aí depois Você vai diminuindo As quantidades É Ele vai diminuindo automático Porque aqui ó Vai sobrando aqui Você vai encaixando Nesses buraquinhos Certo Então vai diminuindo automático Aí você termina sempre com duas Entendi Terminou com duas Só isso aqui Dobrou Dobrou Amarrou Meio laço Isso Você vai precisar fazer isso quatro vezes Porque são dois laços Ah sim Para os dois lados do chinelo Isso Faz sentido Isso Tá Ficou assim Aí você vem pegar a agulha Aí você encaixa aqui um pedaço de linha Uma agulha grande gente Para não ficar dez horas tentando encaixar a linha E também tem que ser grossinha assim Porque senão na hora que você costurar a correia Ela vai quebrar Então tem que ser Passar pela borracha da sandália né É Mas assim A beirinha dela é sempre mais mole Mas só que corre o risco de quebrar Entendeu Aí você corta Você vê um pedaço que você acha que tá legal Corta Dá um nozinho Um só resolve né Porque é um lelo mais grossinho É Dá uma puxadinha Pronto Aí você vai pegar aqui ó As duas bandinhas Se você quiser tirar esses Excesso de linha né É Pode tirar Lembrando hein Se não der pra Acompanhar Assiste de novo lá no nosso canal Que vai Vai dar certo no final Dá Dá certo Eu pra aprender Eu tive que assistir pelo menos Umas duas vezes Só duas Eu acho que eu tive que assistir mais Aí ó Duas não seria o suficiente Você encaixa aqui Entre uma Isso No um e no outro Aí você Puxa Aí vai sobre aqui A linha vai abrir aqui Aí você encaixa a agulha aqui E puxa Já tá um lacinho Já é o lacinho Já aprendeu Isso Aí você Dá só uma Você corta a linha Se você quiser passar mais vezes Também pode Ficar mais firme Isso Aí você Pega aqui Dá um Amarradinha Pronto Aí você arruma ele direitinho Ele fica tortinho mesmo Mas é firme né Por causa da pérola É Cortou Aí você vem aqui Pega um pedacinho de manta Aí você pega assim Quatro carreirinhas Para poder ficar grosso E aparecer Senão ele não vai aparecer O brilho Legal Você pega quatro carreirinhas Corta E mede aqui Se faltar O lado que faltar Você põe para trás Que não aparece É Não é Porque no caso Você tem que esconder a emenda mesmo Aí você pega a agulha de volta Mesma história Isso Faz um nó Um nózinho Por isso que é bom logo pegar um tamanho bacana de linha Que só pega uma vez né Isso Beleza Faz um nó Isso Aí costura aqui Como se você estivesse costurando uma blusa Passa aqui Aí eu acho Aí mesmo historinha Passa dentro Vai ficar mais fácil Aí eu acho que vale fazer mais de um Porque É mais frágil né Essa manta Ela é frágil Ela é chatinha de costurar também É só ter paciência gente Não pode puxar muito Senão ela arrebenta Porque ela é muito frágil Aí você arrumou Pronto Vem aqui Corta a linha de novo Faz um nó Nozinho Tô pegando a mãe Tô pegando a mãe Nozinho Cara Vem cá Se eu for tentar fazer Você vai conseguir fazer igual Mas Até aqui Aparentemente tudo certo É Pronto Assim tá pronto Foi Agora A correia Vambora Mesmo esquema parecido Não É diferente Diferente Ó Pedaço de linha Você vai dobrar assim Pra ficar duas pontas Peraí Pula aqui não Corta Aí Aqui já é diferente Tá vendo Fica tipo uma florzinha Aí você vai pegar primeiro Quatro bolinhas Nossa Vai enfiar três Do mesmo lado Isso Fio três A quarta você cruza A quarta você cruza Uma dentro da outra Sempre isso Três normais E a quarta cruzada Isso O começo Agora você vai botar Uma de cada lado Uma pra cá E uma pra cá E uma pra cá Vai ficar duas Certo A terceira você cruza Repetindo Quando você começar Você pega quatro Quatro bolinhas Isso Três De um lado só E a quarta você faz Aquele trançado Que a linha vai pra um lado Pelo outro Isso pra começar É um xizinho Depois você põe uma De cada lado E a terceira Dá o trançado Isso Legal Aí você vai fazendo isso Deixa eu ver aqui Quantas vezes Três Seis Nove Aqui eu fiz onze Até ficar do tamanho Do seu Você vai medindo aqui Porque eu acho que isso varia Dependendo do tamanho Do tamanho Isso Legal Legal Aí você mede aqui Você achou que tá legal Beleza Aí você vem aqui Agora costurar o laço Costurar o laço Já é um pouco mais Complicadinho Faz parte Faz parte Não dá pra ser fácil Todo o tempo Né? Você vem Outro pedaço de linha Mede o tamanho Que você acha que vai ficar legal Não pode ser muito grande Porque senão ela A linha É isso Embora Olha essa é uma dica bacana Não quer perder a agulha Dá uma pedidinha aí Não tem problema Não tem problema Isso aqui é mania de artesã Tá gente? É mania mesmo Você puxa Aí ó O segredo Pra não machucar o pé É por causa que fica a pontinha Tá vendo? Aí você sempre pega aqui ó Primeiro Por fora Ah que aí fica pra cima Isso O nozinho vai ficar pra cima Legal E não vai machucar Legal Isso aí é bem bacana Aí você volta Ó tem que ter uma forcinha aí Vocês estão vendo É E aí vai costurando normal Como se tivesse Isso Você bota ele aqui Tá beleza Luana A gente vai ter que ir com um break Você continua fazendo No final a gente vai mostrar pra vocês Tá legal Como é que ficou Essa sandália vai ficar igual esse lado aqui Segura aí que já já a gente volta Voltamos infelizmente com o último bloco do Espaço Feminino O programa Quando é Bom é Assim Uma hora passa como se fosse 10 minutos E eu deixei uma deixa que é muito importante Deixei uma deixa Olha que bonito Acontece essas coisas assim Não tem problema Vocês entenderam né Isso aqui é importante Como conciliar o preconceito de Não é um esporte de mulher É Tem lutas né Principalmente luta E também é Tem um preconceito Você está falando também de esporte de mulher Que aí é um preconceito do homem Que por exemplo A mulher vai nadar Aí ela está de maior Aí o cara não quer que a esposa dele Fique de maior pra nadar Então assim Tem muito preconceito mesmo Eu acho até do outro jeito né É homem dançando É Também é um problema às vezes Tem mulher que não quer que o homem dance né É sim Como ela falou da luta Eu conheço mais lutadores Porque está mais acessível Nas coisas que eu faço Tem muito preconceito Né Muito Não porque a mulher fica Parece um homem Porque a mulher vira um machinho O corpo É porque o corpo tem que ficar forte né Na luta Então você vai ter uma parede abdominal Mais forte Com mais gominhos O braço Porque vai lutar E aí as pessoas acham que fica com Um estereótipo de homem Mas Se ela quer Exatamente Se é o que ela quer Se é o que ela gosta Não deixa de ser mulher E a vida é dela Né Tudo Por isso que é importante A vida é dela Tudo está relacionado Ao amor Foi o que nós conversamos Com ela A filha dela Queria tal esporte Às vezes A mãe não quer Mas tem que fazer o que ama Quando nós fazemos o que a gente ama A gente faz bem Não é? Dessa maneira O futebol O futebol É A filha dela queria o futebol Ah não Filha Não futebol não Por favor Futebol não Mas nós temos que fazer o que a gente ama Cada um tem um Nasce com aquilo no coração E quer fazer aquilo que ama Não adianta colocar Né No povo errado Na tribo errada Que não vai ter sucesso Vai funcionar Vai virar um problema ali Então Independente do preconceito Eu creio que nós temos que fazer aquilo que nós amamos Porque esse preconceito Quer queira queira Não vai ser quebrado Já está sendo quebrado Né Inclusive hoje nós estamos aqui pra falar disso Então já eu Principalmente é o preconceito da mulher com a mulher Porque ela já tem antes aquela coisa assim Eu vou fazer luta Ah não Vou fazer luta não Porque eu vou ficar com o corpo assim E dá pra manter a feminilidade Porque vai todo mundo me ver de maior Ah vou fazer não sei o que Não Não vou fazer não Porque a mulher O balé porque o pé vai ficar feio É Ela cria o próprio problema E a mulher é a princesinha Como você falou É pra ser né Tem mãe que cria assim Ai minha princesinha Minha princesinha Então cria aquela coisa que a mulher A menininha é a princesinha Mas na verdade as mulheres Hoje elas fazem A gente tem força A gente tem força Me fala uma coisa Toda mulher ter um filho O homem suporta isso O homem não fez a toa Vai pra UTI Vai pra UTI não é É tudo Ah uma injeção que nem eu Quando era criança Meu irmão Pra tomar uma injeção Era uma luta Eu saia pendurada assim Com a Né Com a Na veia Não vem aqui Não dói nada Gritava Então pra você ver como que são as coisas É uma ideologia que não é real Né Então esse preconceito tem que ser quebrado Eu conheço Aqui no Rio mesmo Uma moça que luta Tem filho E é feminina É mulher É casada com um policial Olha mais exemplos vivos aqui Jogaram São atletas São tudo Ninguém tem dúvida aqui né Antes de eu abrir o espaço Pra considerações finais Porque o nosso programa Infelizmente já tá terminando Eu gostaria de mostrar A sandália como ficou Luana Mostra pra gente Dá pra dar um close aí gente Olha aí Fácil E eu acho até que dá pra No mínimo dobrar o preço da sandália Só pra sair né Sim Sim Dá Você pode vender a 65, 70 reais E vende Vende Olha aí Arrasou Olha aí Se você não consegue viver do esporte Já demos até uma sugestão Inclusive Meninas Rapidamente Considerações finais Gente eu queria agradecer a oportunidade Eu queria agradecer Por estar falando isso Acho que é importante a gente abrir esse espaço Criar um outro programa Pra gente falar mais Acho que a gente Acho ótimo Falou muito pouco A gente tem que falar mais Sim eu também fiquei muito feliz com esse assunto É um assunto que a gente tem sede Nós se tornamos até aqui já amigas Estamos conversando É um prazer muito grande conhecer Igualmente Também é do nosso meio Também gosta de futebol A cantora também É do Pilates Também é do nosso meio Ela também É do chinelo Que a gente usa Precisa descansar os pés É É isso aí Eu estou muito feliz E é isso Que haja outras oportunidades Beatriz Luane Um beijo Um beijo gente Até o próximo programa Eu não posso ser do jeito que eu quero Quando vem a luta Eu me desespero Eu não posso agir assim Vem mudar dentro de mim Muda o meu interior Me confunda Quebra o meu eu Me molda Me reforça mais por dentro E por fora Quando o vento e o mar se levantam Me ensina a descansar Se eu não vejo nada Posso ver se eu orar Se eu não tenho nada Posso ter se eu te adorar Te adorar é tudo o que preciso Se te adorar eu sei Eu sobrevivo Se não aconteceu Amanhã vai acontecer Se hoje não venci Amanhã eu vou vencer Te adorar é tudo o que preciso Sem tua presença Eu não sobrevivo O tempo é teu Eu preciso confiar Meu presente e futuro Vou te entregar O tempo é teu Quando tudo diz que não A minha vida entrega Eu entrego em tuas mãos A minha vida entrega Em tuas mãos Se eu não vejo nada Se eu não vejo nada Posso ver se eu orar Se eu não tenho nada Posso ter se eu te adorar Te adorar é tudo o que preciso Se te adorar eu sei Se te adorar eu sei Eu sobrevivo Se não aconteceu Amanhã vai acontecer Se hoje não venci Amanhã eu vou vencer Te adorar é tudo o que preciso Sem tua presença eu não sobrevivo O tempo é teu O tempo é teu Eu preciso confiar Meu presente e futuro Vou te entregar O tempo é teu Quando tudo diz que não A minha vida entrega Entrego em tuas mãos A minha vida entrega Em tuas mãos Meu coração te dei Minha vida entreguei 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 O tempo não é meu Senhor o tempo é teu É teu É teu O tempo é teu Eu preciso confiar Meu presente e futuro Meu presente e futuro Vou te entregar O tempo é teu Quando tudo diz que não A minha vida entrego em tuas mãos O tempo é teu